No Sport TV News, que Ademar Ferreira da Silva vai fazer parte do hall de nomes que inauguram o Salão da Fama do Atletismo. Grande notícia para o esporte brasileiro, para a família de um dos maiores atletas de todos os tempos. As fotos antigas revelam um Ademar Ferreira da Silva sorridente, brincalhão, diferente da imagem quase formal que ele construiu ao longo da vida, mas sem nunca perder a elegância. Quando você conseguia transpor, abrir essa coraça, abrir essa armadura que ele vestia, era a pessoa mais engraçada, de contar piadas, ele era muito engraçado. A filha de Ademar, que aparece nessa foto protegida pela faixa de campeão mundial do pai, tem certeza que ele teria se sentido honrado pela homenagem que acaba de receber da Federação Internacional de Atletismo. Para comemorar seu primeiro centenário, a Federação vai criar um Salão da Fama e entre os primeiros homenageados está o brasileiro Ademar. Eu acho que ele deve, ele deve, ele merece ser lembrado pela vida, pela história de vida que ele teve. Ademar Ferreira da Silva morreu em 2001, aos 73 anos. Foi eleito para o Salão da Fama porque conquistou o ouro olímpico duas vezes, em Helsinki em 1952 e em Melbourne, quatro anos mais tarde. Ademar também bateu o recorde mundial do salto triplo cinco vezes. Como ele, em 1948, quando ele foi para Londres, ele não foi muito bem, a imprensa brasileira começou a especular se ele ia realmente para competir ou se ele ia para fazer turismo. E ele calou a imprensa quebrando o mesmo recorde quatro vezes na mesma tarde. Para Adiel, um dos maiores momentos da carreira de Ademar foi nas Olimpíadas de Roma em 1960, de onde ele voltou sem nenhuma medalha. Ele faz as três tentativas para se classificar e ele não consegue, porque ele estava doente e não sabia. Aí, como qualquer atleta que não consegue a marca, o que você faz? Você bota seu uniformezinho, seu agasalho, pega suas coisas e deixa a pista, porque os jogos continuam. E aí, quando ele fez isso, ele viu o estádio inteiro em pé e aplaudindo. E ele virou para trás para ver quem é que tinha batido o recorde. Até que ele percebeu que o estádio olímpico inteiro estava em pé, aplaudindo ele. Isso é uma história... Eu fico emocionada todas as vezes que eu falo, que eu conto essa história, que eu lembro disso. E aí... E aí...